Olá meu aluno, olá minha aluna! Na aula de hoje falaremos sobre fração de tempo, um assunto que envolve medidas de tempo e fração. Então vamos lá, antes de irmos direto ao ponto principal da nossa aula, fazer uma revisão rápida nestes dois conteúdos. Então, quando falamos de medidas de tempo, as principais, as que mais aparecem nos nossos exercícios e nas nossas provas são a semana, que possui sete dias, a hora, que equivale a 60 minutos, o minuto, que possui 60 segundos, o dia, que possui 24 horas, o ano, que tem 12 meses e a década, que tem 10 anos. Então, quando falamos de fração, seu principal ponto a ser revisado é a sua estrutura. Então, eu tenho aqui a fração 1,5. Então, quando falo de sua estrutura, são conceitos bem simples, são somente duas partes. Temos a parte de cima, o número de cima, chamado de numerador, também conhecido como parte, e o número de baixo da fração, chamado de denominador, que tem relação com o todo. Então, revisão feita, vamos agora para a famosa fração de tempo. E eu vou perguntar para você, quanto equivale um quarto de um ano? Então, temos aqui um exemplo, a fração se juntando com a medida de tempo para juntos alcançarem a resposta. Então, professor, como eu vou descobrir quanto tempo equivale a um quarto de um ano? Então, eu quero que você preste atenção, quero que você anote o passo a passo. São somente três passos para a gente decifrar este nosso enigma. O primeiro passo é descobrir a equivalência da medida. Então, um ano equivale a 12 meses. O primeiro passo está cumprido. O nosso segundo passo é multiplicar a equivalência pelo numerador da fração. Então, 12 meses eu vou multiplicar pelo numerador, que é 1. O numerador é o número de cima. 12 vezes 1 é igual a 12. Cumpri o primeiro passo, cumpri o segundo passo, agora eu vou para o último passo, que é dividir o resultado pelo denominador da fração. Então, o resultado é 12. Eu vou dividir por 4, que é o número de baixo, o denominador da minha fração. E 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, a minha resposta é bem simples. Um quarto de um ano é igual a 3 meses. Seguindo este passo a passo, seguindo esta receita, a gente vai sempre se dar bem. A gente vai surpreender os nossos pais, os nossos colegas e o nosso professor, respondendo tudo direitinho, tudo correto. Vamos lá praticar o nosso passo a passo mais uma vez. Agora eu quero saber quanto é que vale 2 terços de uma hora. 2 terços de uma hora. Então, vamos lá com o mesmo passo a passo. O primeiro passo é descobrir a equivalência da medida. Então, temos que descobrir quanto tempo é que vale uma hora. Uma hora possui 60 minutos. Pronto. Fiz o primeiro passo. Segundo passo. Multiplicar a equivalência pelo numerador da fração. A equivalência é 60. 60 minutos. O numerador é o número de cima. Neste caso, é o número 2. Então, eu vou multiplicar 60 vezes 2. Isso me dá como resultado 120. Ainda não terminei. Eu tenho o terceiro passo. Eu vou dividir o resultado pelo denominador da fração. Então, eu vou dividir o 120 pelo número de baixo da fração, que é o denominador. 120 dividido por 3 é igual a 40. Respondi. Acabou a minha questão. Obtive a resposta. Segui os três passos e descobri que 2 terços de uma hora é igual a 40 minutos. Então, estes três passos são o segredo do sucesso. Tem que ser seguidos nesta ordem, senão tudo pode dar errado. Vamos lá praticar mais um exemplo antes de eu liberar vocês da nossa aula de hoje. Quanto tempo equivale 3 quintos de 2 décadas? Então, vamos lá. Primeiro passo, passo de sempre. Descobrir a equivalência da medida. Então, eu tenho que descobrir quantos anos possuem 2 décadas. Se uma década possui 10 anos, 2 décadas só pode possuir 20 anos. Descobri a equivalência. Vou para o segundo passo, que é multiplicar esta equivalência pelo numerador da fração. O numerador é o número de cima. Então, eu vou multiplicar 20 por 3. Isso me dá como resultado 60. Só que esta ainda não é a minha resposta. Eu tenho que dar o terceiro passo, que é dividir o resultado do denominador da fração. Obtive 60 com o resultado. Vou dividir por 5, que é o meu denominador. 60 dividido por 5 me dá como resultado 12. Então, agora, segui os 3 passos, obtive a minha resposta. 3 quintos de 2 décadas é igual a 12 anos. Então, temos aqui o passo a passo, a receita do sucesso. Anote essas informações no seu caderno, na sua agenda, onde você puder, para que esteja ao seu alcance, para que os problemas aparecerem nos seus exercícios, que já estejam na sua mente, quando aparecerem na sua prova. E agora, o que é que eu peço? Para finalizar a aula, que você se inscreva, comente, compartilhe, divulgue o nosso trabalho, que isso dá uma força gigante para o nosso canal. Um grande abraço, e até a próxima. Valeu! E aí E aí Obrigado.